A gente tava saindo uma vez da nossa sede em Botafogo e aí, no hora do almoço, tinha um cara numa britadeira. Aí quando a gente passou, o cara falou, e aí, caceta, tá trabalhando muito? Não, acho que não, é você. Salve, galera, tá começando mais uma resenha tabajara, hoje sem o Uber e o seu tradicional R. Deixa eu, deixa eu mitar o Uber. Ah, então faz aí. Bem, amigos, tá mitando o Uber. Bem, amigos, nem, nem se esse mais uma resenha tabajara, aqui é o meu lado. Não, aqui comigo. Aqui comigo. Uber, quer dizer, Hélio de la Penha. Uber. Não, Beto Silva. Marcelo Madureira, não esquece de deixar o seu like, assinar o nosso canal, compartilhar com os amigos, vão dar o seu comentário, é isso? Eu tô distribuindo aqui, ó, esse cartão aqui, se você me encontrar na rua, pode pedir, ó, agora um cartão brinde, pra lembrar que você assistiu. Nossa, mas é muito útil, você pode fazer milhões de coisas com esse cartão. Mil e um motivos. Muita gente come gente. Você pode, por exemplo, usar como pralipautente, fio dental. Tem muita coisa que come, tem gente que come mulher. Pode jogar na lixeira da sua rua, pode jogar na lixeira da sua casa. É, pode jogar em várias lixeiras. Pode jogar na lixeira. É super flexível. Na esquina. Passando na mão de Marcelo Madureira, é uma honra aqui, ó. Passando no pau, então vale mais. Esse cartão vale a pena ter um cartão desse. Abre portas. Abre portas. Abre portas. Abre portas. Mas vem cá. Temporada. E aí, qual? O Lula, né, cara? Foi condenado de novo. Na verdade, ele foi condenado pela terceira vez, né? E... Mas diminuiu a pena. Diminuiu a pena. Ficava com pena. Ele pode, com isso, em setembro, ir pra domiciliar, né? É. Não. Ele pode, com isso, ir a... É. Sem aberto. Regime sem aberto. Eu, de manhã, sempre foi passear com um cachorro. E ontem, rapaz, tinham dois mendingos. Mendingos mesmo. Enquanto estavam lá, remexendo lixo, discutindo o Supremo Tribunal Federal. Tá certo. Dizendo que o Dias Toffoli e o... Não. A gente nunca soube o nome de juiz do Supremo. Os mendingos estavam com raiva. Os mendingos estavam com raiva do Dias Toffoli. Estavam discutindo a questão da liberdade de expressão? Não. É. Que era um absurdo. E que... Pô, Gilmar Mendes. Tem os juízes que é do mal, cara. É o que eu vi nos comentários aqui da nossa resenha. É. Comentem bastante, inclusive. Mas não comentem coisas do tipo, o Beto Silva é parecido com o Dias Toffoli. Porque, na boa... Não tem nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Eu não sou assim. Pô, eu censuro mesmo, meu. Essa tua indignação me lembrou, inclusive, essa história agora da Lei Rouanet que mudou de nome. Mudou de nome. E que foi um grande alívio para o Sérgio Rouanet que não afetava. O cara tá aliviadaço. Deixa o saco, cara. Como é que é o nome da Lei Rouanet agora? É... Silvana? Vai ser um nome genérico, né? Silvana. É um bom nome, né? Lei de Incentivo à Cultura. Incentivo à Cultura. É um nome sem graça, né? Mas acho que sempre foi esse, né? Tem um número lá. É um nome sem graça. Ela foi criada, na verdade, do governo Collor, né? Governo Collor. Incrível pra você ver. E agora mudou tudo. Agora só pode 1 milhão. Só pode... Projetos até 1 milhão. Só até 1 milhão. Era 60 milhões. Não, teve projeto aí de 10, 15 milhões. Teve, mas... Era 60 milhões desde o ano passado. Antes era menos. O problema da Lei Rouanet é que é o seguinte. As pessoas não entendem a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, as empresas têm que pagar o imposto, certo? O imposto de renda que aí vai pro saco do governo. Aí o governo bota lá, né? Rouba a maior parte. Aí o que sobra bota na saúde, educação. Paga a Previdência e o resto. É aquela coisa, né? É, é, é. Na Lei Rouanet, o cara que tem que pagar imposto à empresa, ela pode pegar aquilo ali, em vez de pagar pro governo, ela dá pra... Destinar pra um projeto. Outro tipo de roubo aí. Tem artista que faz coisas... Não necessariamente roubo, né? Não necessariamente, cara. Não necessariamente. Tem de tudo. Tem de tudo. Os musicais vão parar, né? Eu não sei se é bom ou ruim. É, eu acho que parando os musicais afeta muito a classe. Os CDs, cara. Os CDs podem ser financiados pela Lei Rouanet? Não tem CD? Não tem mais CD? Mas, pois é. Exposições, muitas exposições. Nem que ficou muito puto com aquela Queer Museum, que não tinha nada demais. Eu vi essa exposição, era legal. Qual? Queer Museum. Ah, sim. Nem que ficou puto e aí começou a... A histeria. Agora, eu acho engraçado que o pessoal ficou puto porque tinha nu, não sei o que, bestialismo. Eles também não vão nas outras exposições que não tem nada disso. É. Eu fui lá naquela casa do Roberto Marinho, que é bacana pra caramba. Era do Roberto Marinho. Exatamente. Tem nenhum nu, também não vi ninguém lá, sabe? Não, ninguém lá. Não tinha ninguém. É contra nu nos museus. Aí, deixa eu falar. Cinema não tem nada a ver com o Lei Rouanet. Nada a ver. É. Encine. 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 É uma outra jogada. É uma outra treta. Mas é muito velho você ir lá na casa do Roberto Marinho, porque depois que o Roberto Marinho morreu, a família Marinho tá passando necessidade. Muito. Tá precisando. É. Você pagou o ingresso? Paguei, paguei. Tu pagou inteira, né? Paguei. Não, não. Lá você tem várias possibilidades pra pagar meia. Se você é da Globo, coisa que eu não sou, paga meia. Se você é carioca, paga meia. Se você é idoso, paga meia. Se você é jovem, paga meia. Mas você pagou inteira que é pra deixar a família tranquila. A meia é uma instituição. Mas eles tão passando necessidade, cara. Claro. Uma casa daquela pra alimentar. E as garças, eles já comeram tudo assada. É, pois é. Não tem problema. Flamingos. Flamingos. Flamingos cor-de-rosa. Eles comeram tudo assado. Flamingos cor-de-rosa. Eles tão passando necessidade. Agora não tem mais flamingos. Madureira, eu me lembro quando... Se você tem alguma coisa na sua casa que não precisa, uma roupa velha, um sapato velho, se sobrou alguma coisa do jantar, você manda pra família Marinho. Um quadro do Guinha, um quadro do Portinari. Um quadro do Portinari. Também tava lendo. Qualquer coisa. Um Portinari velho sem uso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas vem cá, ontem eu tava vendo televisão, mudando de assunto aí, né? E eu vi lá a votação, um pedaço da votação da CCJ. Você não viu a votação? Não, não vi a votação, porque a votação foi de madrugada. Não, eu não vi. Eu vi um pedaço da discussão. Gente, é coisa de jardim de infância. Você viu o barbante que eles estavam enrolando a linguiça, né? Mas rapaz, os caras acordam cedo, pra ir pra primeira fila, pra ficar sacaneando. Pra perturbar. Pra perturbar. Coisa de criança, é. É pra ficar jogando bolinha, uma babaquia. Vão pra tumultuar a reforma da previdência, como se o Brasil tivesse essa maravilha. Porque fora isso, ô Beto Silva, o pau come na casa de Noca, quer dizer, na casa de Bolsonaro. Toma você também uma pintada na cara. É, boa, Carlos. Quem tá dando pinta agora, hein? Porque fica aquela confusão, aquele fudevude, que você olha lá, que ninguém se entende. É os filhos contra o Mourão, é o Mourão contra o Não Lava o Meu Carvalho. É o Jair Bolsonaro fazendo cara de paisagem, como é que fica? É. Fica, cara. Cara, o Carluxo teve a capacidade de fazer, eu torcer pro Mourão, cara. Não, esse governo tá incrível, porque assim, a Globo virou comunista. Comunista. Né? A esquerda tá apoiando um general. Isso. Né? Quer dizer, estão grandes feitos. Grandes feitos da nossa política. O Brasil tá de ponta cabeça. Aí chegam pro Bolsonaro e falam, pô, você não vai dar conta... Vai deixar os seus filhos ficarem discutindo, fazendo crise dentro do governo e ele fala... Ai, 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 Carluxo. Ai, ai, ai. E se quer aparecer, coloca a melancia na cabela. E eu não lavo o Meu Carvalho, como é que fica nessa história? Não lavo o Meu Carvalho, tá? Falando merda lá dos Estados Unidos. Ele, sim. É um astrólogo, um grande astrólogo, né? O cara já foi muçulmano, já foi astrólogo. Ele era polígamo, né? Ele é o Mangabeira Unger da direita. O excesso. A surpresa. Ele ainda não falou mal da gente, né? Que também... Ah, não, foi Mangabeira Unger. Foi. O Mourão se encontrou com o Mangabeira Unger. E por isso que o Carluxo tava puto. Ah, é? Porque o Mangabeira Unger é o Olavo de Carvalho, só que da esquerda. Eu acho que se botar os dois juntos, talvez eles se entendam e fiquem quietos. Eu acho o seguinte. Quer falar do Brasil? Tem que morar aqui. De preferência na Baixada. Ah, o cara fica lá na Virgínia. Na Baixada? Na Baixada. Tu mora na Baixada? Não, mas tu é da Baixada. Tu fala do Brasil? Tu é da Baixada? Então não pode, né, Marcelo? Mas tu no Brasil, que já é bem ruim. E o nosso grande humorista ucraniano, hoje presidente, cara. Pela primeira vez o humorista foi eleito. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensam se fosse outra pessoa. Um presidente comediante. É como se o Tom Cavalcante fosse o... Tiririca. Nós tentamos o seu Crenson, né? Tentamos o seu Crenson, é verdade. Tentamos o seu Crenson. Porque o culpado desse defeito estufa é essa cambada de ozônio. Mas esse comediante, será que ele vai ficar sério no governo? Litinsk é o nome dele, né? Não, não sei. Nome polonês, complicado de falar. Não, não é polonês, é ucraniano. Ucraniano, sim. Ele é judeu-ucrâniano. Ucrânia, Ucrânia. Ele tem 70% dos anos. É um lugar bastante conturbado. Claro, tá em guerra. Tem a Rússia ali louca pra tomar conta. Tá em guerra com os separatistas russos, que na verdade são russos mesmo. Você viu que ele foi eleito sem fazer nenhuma promessa. É mesmo? E o slogan dele é, sem promessa não tem decepção. É isso aí. É isso aí. Então parabéns à Ucrânia que votou, os ucranianos que votaram, que entende das coisas que são os humoristas. Aliás, eu queria saber, Beto senhor, você que é um cara informado, como é que fica com a reforma da Previdência a nossa categoria dos humoristas? Parece que a gente vai ter que trabalhar até 95 anos, é isso? Mas a gente nunca trabalhou, né? Não. A gente não trabalha. Isso aqui é trabalho. É de contribuição. Eu me lembro uma vez... Ninguém acha que a gente trabalha. Todo mundo acha que a gente... A gente tava assim... Não, mas a gente tava saindo uma vez da nossa sede em Botafogo. E aí, na hora do almoço, tinha um cara numa britadeira. Aí quando a gente passou, o cara falou, e aí, caceta, tá trabalhando muito? Acho que não. É você. Tá estreando aí? Já estreou, sei lá. Último filme, eu acho, dos Vingadores. O filme do PT? O mais impressionante não é Os Vingadores, porque eu não conheço muito do assunto, sinceramente, mas o que mais me impressionou foi que ele vai passar em 80% das salas de cinema do Brasil. Não vê mais nada. O cinema era bom pra bolinar a namorada. Quem era gay ia pro banheiro ficar esperando os garotões irem lá. É mesmo, é? Lembra do Roxy? Tinha um cara... Não lembro não, porque não fazia isso, cara. É você que lembra. Não podia ir no banheiro do Roxy, porque tinha um viado de plantão. Eu sou assumidamente gay, como o Timóteo também é. Não sou não. Não podia ir no cinema, mas o Madureiro não saia de lá. É. Hoje tem um absurdo também. Você vai no cinema, a meia é 80 reais. Aí a pipoca é 600 reais no cartão em 5 vezes. A Coca-Cola é 300 reais. Cara, é um absurdo. Mas mesmo assim, se você for, você vai ter que assistir. Não, e hoje, com essa Lei Rouanet, que só dá direito a um milhão, você não conseguia o cinema, cara. Pois é. Quem vai fazer o filme? Se você for ao cinema com a família, você vai gastar mais de um milhão. Aqui no Rio teve um cinema, é tão valiosa a pipoca, que quando teve aquela chuvarada, aquela chuvarada que... Sim, sim, sim. Foram as crianças que botaram lá no... Abrigaram. Não deram a pipoca. No Kinoplex. Não deram a pipoca. No Kinoplex, que pediram para dar pipoca para as crianças comerem, não deram. Pipoca não. Pode ver o filme dos Vingadores. Mas pipoca... Mas vem cá, para fechar aqui vamos falar sobre um assunto que é acabar os campeonatos regionais. Basta só errar o domínio, tem que tomar um capote também, né, Negueba? Flamengo foi campeão, Corinthians foi campeão, Bahia foi campeão, Cruzeiro foi campeão, Grêmio foi campeão. Minas? Minas foi campeão em Minas. Cruzeiro foi campeão. Como foi o Botafogo? O Botafogo foi mal. É impressionante que o que me impressionou sobre o Campeonato Regional é o seguinte, que todo mundo fala mal do Campeonato Regional, né? Até o time dele ser campeão. Aí é genial, é campeão, é campeão, porra. Fala mal, meu irmão. Não vale nada desde que você... Desde que o seu time... É... Eu que sou tricolor, sou fluminense, acho que o Campeonato Regional é uma merda. Tô logo avisando. Agora, tem outros assuntos assim que são muito mais relevantes, entendeu? Roberto, eu tô vendendo um apartamento joia. Cara, é a tua cara? É na Muzema. Uou! É o Matheus! É o Matheus! É o Matheus! É o Matheus! Entendeu? Porra, muito bom. 70 metros quadrados. Eu quero, eu quero, eu quero. Acho que você vai continuar. Vamos acertar, vamos acertar. Cobertura, cara. É, cobertura. Cobertura que já tá no primeiro andar, né? É isso aí, galera. É isso aí. Semana que vem... Não esqueça de assinar o nosso canal, de acionar o sininho e deixar o seu like, deixar a sua curtidinha aí. Chama os amigos, chama os amigos. E avisa, avisa pra galera que inclusive não tá na internet, avisar que a gente tá aqui. Valeu, galera! Valeu! Mas o que que eu botei dele, cara? Até a próxima. Caganeira. Ah, Caganeira. Mas ele tá comprando o Caganeira. Tá, tá um tempo bom, cara. Tá, direto. Sei lá. Tem que ver isso, cara. E eu é que não quero ver. Eu não quero ver. Tchau. Tchau.